Propostas do Freixo. Cidade democrática. Freixo vai realizar campanhas de conscientização para defender a liberdade de religião. Chega de macismo e preconceito. Queremos uma cidade mais igual. É verdade! Por isso, Freixo também vai criar e fortalecer conselhos de políticas públicas em defesa das mulheres, negros, LGBTs e pessoas com deficiência.